Boa tarde, DHS 15 Cruzeiro. Boa tarde, senhora. DHS 15 Cruzeiro. Moço, quanto que é o DVD? 15 Cruzeiro. Quanto? 15 Cruzeiro. Não seriam 15 reais? Isso que eu falei. Nossa, é logo o que eu tenho no bolso. É muito barato. Me dá um, senhor. Muito obrigado, tá? De nada. Muito bom. Boa tarde, senhor. Boa tarde. VHS, VHS de comédia. Eis que no... É DVD, porra. Ah, é DVD, DVD de comédia. Eis que no... Eis que no... Ah, sei lá. Aquela doença. Temos show de humor. Mágica. E esquete. Boa tarde, VHS, VHS, VHS. DVD é porra. Ah, é. DVD, DVD, senhor. DVD de humor. Eis que no... Aquela doença. E aí E aí E aí